Olá queridinhas, tudo bem com vocês? Isso é o meu amores, gente, sério, tá muito massa. Eu tô trazendo muito vídeo de truques pra vocês e eu confesso que são esse tipo de vídeo ou o tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar, esse, vlog e DIY. Sério, são os meus vídeos favoritos da vida, espero que vocês gostem. Gente, hoje eu resolvi trazer alguns truques usando a goi, velha macena, o amido de milho, aquele que você usa na sua cozinha, querida, mas antes de começar, não esquece já de clicar em gostei, assiste o vídeo mesmo, né, porque aí a amiga dá aquela força, então clicar em gostei. Já se inscreve no canal, se você for novato aqui, amiga, então se inscreve pra você receber os vídeos assim que eu postar. Comenta aqui embaixo e me inscreve também nas redes sociais, eu sou a Ursula Pico Oma, no Snapchat, no Instagram e no Twitter. Eu vou deixar o link aqui e também no box de informações, o blog, fanpage e tudo. Então vamos deixar de baladar, de bate-papo sem futuro. Me inscreve, porque tem muito futuro, clicar em gostei, se inscrever no canal e me acompanhar na rede social, querida. Mas enfim, vamos seguir com o vídeo. Gente, eu vou trazer hoje 5 dicas, na verdade eu trouxe hoje 5 dicas pra vocês usando a maizena, querida, da nossa vida. Então vamos começar? Vem comigo! Gente, a primeira dica é aquela boa e velha, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas eu nunca tinha feito, então eu testei e realmente funciona. Sabe o seu shampoo seco? Porque eu não encontrei nem um baratinho. O mais barato que eu encontrei, eu acho, foi o da Batiste mesmo e é 30 reais, eu não acho 30 reais barato no shampoo seco. Mas como a gente às vezes precisa, não necessidade, de caso, né, uso uma vez na vida, porque tem que camontizar o Batiste, funciona pra deixar a gente sair disso um pouco. Mas se você não tiver o Batiste, querida, taca a maizena no seu cabelo oleoso, que a maizena vai sugar toda essa olhinha no seu cabelo. Então funciona, faça em casa, teste depois me diga. Usa a maizena como chacucê, querida, não precisa ninguém saber, não tem cheiro? Então, ó, dá super. Outra dica super legal com a maizena é você usar no lugar do seu pô, mas gente, isso é num caso de vida ou morte, seu pô acabou, meu Deus, meu pô acabou, eu preciso deixar a minha pele mais matificada, vai na maizena, querida, no amigo de milho, porque não precisa ser a maizena, né, qualquer amigo de milho dá certo. Então usa um pouquinho no seu rosto, porque funciona como pó translúcido e dá aquele efeito mais matificado na pele que nós adoramos, não é verdade? Então usa aí, depois me conta. Outro truque legal que eu não tinha testado, mas eu já vi que algumas meninas fizeram, é usar a maizena pra potencializar e hidratar na hora do seu cabelo. Eu, enfim, não tem que dizer, não, enfim, deixa eu falar novamente. Usar a maizena pra potencializar o creme e fazer a hidratação no seu cabelo. Você vai fazer tipo uma papinha com a maizena, eu vou deixar aqui embaixo as medidas tudo certinho pra vocês. E, gente, você faz tipo uma papinha, mistura seu creme em tratamento e algum olhinho, se você quiser, se não, só o creme em tratamento. Coloca no seu cabelo, deixa a dica de 10 a 15 minutos, depois tira, querida, seu cabelo vai ficar lindo, brilhoso, macio, soltinho, vai ficar daquele jeito que nós adoramos, querida. Então o teste funciona. E é bom você fazer tipo a cada 15 dias, a cada 10 dias, enfim, é do gosto da pessoa. Eu faço a cada 10, 15 dias e, ó, super legal, gente, essa dica funciona mesmo. Outro truque, bom e velho truque, é quando a gente quer usar saia ou então algo que nossas pernas ficam roçando. Você sabe como é que suas pernas ficam roçando? É você andando de suas forças e fica de jeito, gente. Isso ali é ruim, aqui no Ceará faz um calor da molesta. Aí, você imagina usar uma saia no calor desse, a pessoa fica toda assada. Pra você não ficar assada, brilha. Passa com a maizena nas pernas, você vai pegar um pouquinho mais aí, né? Passa aí entre suas pernas, querida, e vai ser feliz para sempre. Inclusive, a maizena dá até pra usar no bumbum de neném pra ajudar a prevenir assaduras. Você bota um pouquinho de amido de milho, um pouquinho de água e você faz o asseio na hora de limpar o bumbum do seu neném usando a maizena pra vocês verem como esse negócio é legal, querida. Então, as suas pernas também vão funcionar. Quando você quiser usar aquela sainha, tá um calor danado ou simplesmente suas pernas realmente encoxam e incomodam, você vai pegar um pouquinho mais aí, vai passar entre as pernas e vai ficar belezinha, gente, ó. Show de bola, faz aí depois me conta. E a última e não menos importante dica é você usar a maizena pra você deixar sua, seu batom mate e alguma coisa que você queira mate. Então, a maizena dá pra usar em vários truquezinhos de produtos de beleza. Exemplo. Dá pra você criar tipo um corretivo, você pega um pouquinho de base, um pouquinho de maizena, mistura e deixa uma pastinha e cria um corretivo. Então, se você tiver no sufoco, precisando de um corretivo, você pode usar a maizena com sua base, misturar. Você vai misturando até da consistência que você quer e usar como corretivo a base que se usa com a maizena ou então pra mateificar algum produto que você queira. O batom é uma das coisas que o povo mais usa a maizena pra mateificar. Então, se você não tiver seu pó, se você pode acabar, se não tiver pó translúcido, usa um pouquinho de maizena que super funciona, gente, o efeito é o mesmo. Então, ficar de cair no sufoco, né, vai de maizena, querida. Então, é isso, meus amores. Eu trouxe hoje alguns truques bem legais, simples, mas eu sei que algum de vocês, ou então grande parte, vai ter algum truque que não sabia, né. Eu, por exemplo, via muitos truques por aí e não uns eu resolvi testar os cursos funcionários, outros pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, dizendo se você gostou, se você já sabia, se você conhece algum truque que eu não sei, então eu vou juntar os melhores e gravar outro vídeo. E eu vou agradecer demais. Se você tiver alguns truques aí na mão, querida, não precisa só desmojar, dizendo não, pode ter outra coisa. Comenta aqui embaixo, dizendo pra mim, que eu vou anotar, e grava um vídeo trazendo. Então, é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima e bye! Tchau!